Essa foi a 17ª turma a se formar no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, e contou com 236 estudantes de 9 escolas municipais e 2 particulares, um total de 15 turmas. Durante a solenidade, os estudantes firmaram o compromisso de se manterem longe das drogas e da violência. A formatura aconteceu no Centro Cultural de Chopinzinho nesta semana.